Galerinha, Marcelinho. Marcelinho venceu a primeira partida. Tá 1x0 o Marcelo em cima de João Neto. E aí eu tava gravando aqui a segunda partida e fui interrompido por uma ligação aqui. É uma pena, mas vamos dar continuidade aos jogos. Que bola, como é que é uma bola dessa cospe? Devagar, nem com força foi. 1x0 pra Marcelo, aqui é a segunda partida, hein? Valendo vaga entre os sete. Torneio de Brumado, premiação 10 mil. Jogo de para ou ímpar, regra limpa com disputa do AIS. Cegando pela menor, hein? Não, não vai ter um brilho. 2x0. 3x0. 1x0. 1x0. 2x0. 2x0. 1x0. 1x0. Defendeu a bola 12, mas deixou oito Oito e seis na sequência Virou a marcação Do 12 14 e 12 Bem posicionado A bolagem está colada Virou dentro com as três bolas abertas Beliz, uma bola 12 Ficou marcado atrás do 14 Bola 5 ali, marcou ele O 5 não está ali O 14 dá a possibilidade de abrir o ice Eu vou passar a roda na racista desse jogo Abriu um E deixou o bolão no lugar Jogou muito bem Jogou muito Está nem um pouco fácil de matar o set Dois em uma Que ela foi a maior jogada Dois em uma Tentou matar o set e tirar um Mas errou O Marcelo tem a bola do jogo O Marcelo passa a bola E no bambu, na cagada A bola cai no meio Acho que é um nervosismo Que isso é bola do passar Isso aí, o Marcelo está entre os set Quem pode faz parte do jogo É válido Ele está entre os set Deixe o seu like no vídeo, galera